Salve, salve galera! João Ferraz Lightshot aqui na área. Eu sempre faço tutorial de design gráfico, de 3D, de vídeo e de vez em quando nós faz um tutorial de segurança. Eu já falei de verificação em duas etapas, agora eu vou dar uma dica de segurança com relação a querida Alexa, para quem tem aí o aparelhinho de automação e super legal de utilizar. Vamos lá, a Alexa, pessoal da Amazon aí, implementou uma tecnologia em julho desse ano chamada Sidewalk. Galera, é bacana essas coisas todas, mas esse lance do Sidewalk é uma tecnologia muito sinistra e que fica te rastreando o tempo todo. E ela não só faz isso, o que mais que ela faz? Ela também faz integração de dispositivos que não deveriam se conectar. Então não dá para saber o que vai acontecer no futuro com esse Sidewalk, que ele vai ficar coletando nossos dados, que a gente já fica à mercê das redes sociais, da nossa privacidade exposta e blá blá blá. Então vamos lá, para desabilitar o Sidewalk, você vai no aplicativo da Alexa, que ela convenientemente já vem ativada sem te perguntar se você quer ou não. Então abre a tua Alexa aí, teu aplicativo da Alexa, você vai estar aqui, interfacezinha, vem aqui no mais aqui embaixo, no canto inferior direito, Aí depois você vai vir aqui em configurações, aí você vai em configurações da conta, tá? Olha lá, Amazon Sidewalk, tá vendo? Clica nele, olha só, é uma rede compartilhada, olha isso galera, olha o naipe dessa parada. Tipo, isso já vem ativado sem perguntar se você quer, sem pedir sua permissão. Então, você não quer compartilhar essas coisas, você quer ficar protegido, né? Você não tem interesse nesse tipo de coisa, clica aqui, ó, desativa. Pronto, resolvido o problema, beleza? Então essa foi a dica de segurança aí, para vocês aí que gostam de usar a Alexa, tá bom? Falou galera, até mais!